E aí monstros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Maroma Games E dessa vez aqui trazendo pra vocês mais um vídeo-vlog Porque eu acho que o vídeo-vlog fica mais fácil pra gente acabar conversando sobre alguns assuntos que eu gostaria de tratar com vocês O primeiro é que hoje, dia 14 de dezembro, um dia, faltando apenas um dia para lançar este joguinho aqui Que vocês estão vendo aqui do lado, perto aqui na loja da Apple, né? O jogo do Mario, e o que vai acontecer com esse jogo do Mario? Assim que eu lançar o jogo do Mario, se ele acontecer, esse lançamento, até a 1h da tarde de amanhã, dia 15 Eu trago o vídeo antes das 2h da tarde Se o jogo lançar depois das 2h da tarde, o vídeo sai de noite Então porque eu não vou estar em casa num horário ali Então até 1h da tarde eu vou estar em casa, bem tranquilo Eu posso gravar e trazer pra vocês o vídeo e uma possível nova série Caso vocês gostem e queiram ver esse jogo com uma nova série aqui no canal Ok? O segundo tema, né? Que vocês provavelmente já viram aqui Que tá aqui no título aqui do vídeo, né? Eu não sei no que título eu vou botar, mas provavelmente vai ser só dos assuntos que eu quero abordar com vocês O segundo assunto é a série Marumba Games Que é uma série que eu tô pensando agora fazer pro verão aqui, né? Tá chegando Que seria basicamente uma série de Baroma Games, na verdade, né? Que seriam desafios de alguns exemplos de micro-circuitos que se pode fazer ao ar livre e tudo mais Infelizmente não vai poder ser feito na praia Eu acho meio difícil eu conseguir fazer isso na praia Mas eu posso tentar caso vocês queiram E, assim, uma sugestão de meio que um... Levem um campeonatinho, cara Alguma coisa similar a isso Tipo, eu dou um exemplo de um circuito e eu faço ele Até porque, como vocês sabem, eu sou agora praticamente formado, né? Só falta vir a minha formatura e tudo mais, né? Em educação física, então eu tenho bastante capacidade pra fazer isso E eu acho que seria bem legal ter uma série assim como o nome do canal E justifica um pouco mais a combinação dessas duas coisas aqui do canal, né? A terceira coisa que vocês leram ali e ficaram provavelmente muito curiosos Estão esperando tudo o que eu fale Que é o Hero's Charger Barrels Que é esse logo que aparece aqui no canto Ela tá meio feia ainda porque eu não manjo muito de edição de foto Mas eu vou melhorar essa logo aqui ainda Esse emblema pra fazer uma thumbnail Fazer umas coisas mais bonitas O que seria esse Hero's Charger Barrels, né? É uma coisa que eu queria fazer há muito tempo Só que agora, quando lançou o Test Server Eu pensei, meu, velho, dá pra fazer Daí eu fiquei, meu, como é que entra no Test Server? Aí me falaram Tem que entrar em contato com os moderadores do fórum, da UKU A empresa que faz o Hero's Charger Pra eles te adicionarem Poderem liberar ele pra ti Então eu já entrei em contato com eles Eu não sei quanto tempo demora pra isso ficar liberado, né? Pra mim poder usar Mas eu creio que não demora muito tempo, né? Isso é uma coisa bem rápida que eles fazem isso E assim que liberar pra mim já começa esse Hero's Charger Barrels E o que seria esse Hero's Charger Barrels? Seria meio que um campeonato entre os heróis do Hero's Charger Separados em três categorias Os heróis Tankers, Centrais e Voltar Então seriam tipo três mini campeonatos, né? Seria um campeonato entre todos e contra todos Em que eu faço uma partida, por exemplo, contra o Domínio Arruinado Contra o Guerreiro Tartaruga Só os dois, porque eu me batalho no level 105 Primeiro mais dois Todas as skills upadas no máximo Por isso o test server, né? É tão importante Eu tava pensando em esperar até eu chegar nesse level E ter os heróis assim Só que isso vai demorar muito tempo E capaz de alguém fazer essa minha ideia antes Então eu tô pensando Meu, vou adiantar esse negócio O único detalhe é que eu preciso sempre de alguém Pra me mandar o desafio Com um herói Vai ficar chato ficar pedindo pra galera e tudo mais Mas eu vou ver como é que eu vou fazer isso Talvez eu arranje alguém Pra me mandar o desafio Eu pegue mais alguma conta pra fazer isso aí pra mim Ok? E como seria isso? Seria, por exemplo Ah, eu vou lá O Domínio Arruinado Ele vai dar conta de todos os heróis tankers Aí digamos Ah, ele fez Sei lá Venceu 15 partidas e perdeu 3 Tô chutando um valor assim Aí eu vejo todos eles Todos os heróis tankers Os dois melhores tankers De cada... Eu quero repetir Esse campeonato a cada mês, né? Porque aí vem vindo heróis novos A gente vai colocando novo E podem ter resultados diferentes Obviamente alguns resultados vão acabar se repetindo Mas acho bem interessante a gente ir fazendo Os dois melhores heróis tankers Os dois melhores heróis voltados Os dois melhores heróis centrais Eles entram numa fase final Em que seria também um todos contra todos E aí o que ganhar mais é o Teoricamente o melhor herói do mês Por exemplo, de janeiro, fevereiro, março E no final do ano a gente pode acabar fazendo o herói do ano Assim, uma coisa mais ou menos assim Se vocês... Não sei se vocês não entendem a minha lógica aqui de coisa Não tem muita coisa a ver assim Tipo, ah, mas é interessante pra responder aquela pergunta Qual é o melhor herói do Hero's Charge? É um bom jeito de a gente responder isso, não é mesmo? E caso eu não consiga Esse test server pra mim Eu tinha pensado na outra opção Que eu também nem fiz uma logo aqui do lado Não vai ter nada É só uma opção secundária Que seria o Scribblenaut Barrels Que seria mais ou menos o mesmo esquema Só que... Não tem tanta graça Porque Scribblenaut só é um jogo mais tão famoso assim E tão jogado assim Mas também dá pra fazer E tem bastantes opções de jogadores Dá pra usar T-Rex, humano, caçador, guerreiro Sei lá, goblin Um monte de coisa Dá pra botar qualquer coisa Anaconda, gorila, leão Então também fica interessante Mas não é tão legal quanto no Hero's Charge Que tem um propósito Fazer esse Hero's Charge Barrels, né? E era isso, galera É um vlog aqui bem rapidinho E eu espero assim, ó De coração Que vocês coloquem nos comentários O que vocês acharam De todas essas quatro novidades Quatro, quatro Quatro novidades Essas quatro novidades Que estão aí pra vir agora Pras férias, né? Mês de janeiro e fevereiro Principalmente Não, acho que mais janeiro Não, janeiro e fevereiro É até mais ou menos isso Que vão pra vir aí Eu vou fazendo a frequência De todas essas séries Se elas saírem Não tenho como dizer pra vocês É, tipo Eu vou ver isso conforme o tempo, né? Aí é que a partir do ano que vem Eu começo a colocar vídeo Eu gosto todo dia Se não é vídeo todo dia Eu tento botar pelo menos Na maioria das vezes Dos dias Na maioria dos dias Quer dizer E vamos fazer assim, ó Coloca no comentário O que você achou Aqui embaixo Comentário Aqui embaixo Coloca no comentário Ali embaixo O que você achou Dessas minhas ideias Pra o mês Pra o ano que vem De 2017 2017 Tinha que olhar aqui No relógio Ok? Coloca aí nos comentários E se você gostou De pelo menos Uma dessas ideias Já deixa o seu like aqui Que me mostra Que você apoia Qualquer uma Dessas quatro séries Que eu fizer Beleza? Mas a do Mario É de certeza O Maroma Games É uma incógnita E o Heroes Charger Barrels Se eu conseguir O test server É de certeza também Eu tô muito Muito ansioso Pra fazer isso Era isso Um abraço E fui!